Boa noite a todos vocês que me acompanham no canal João Silva, canal Diversos. Queria mostrar pra vocês hoje aqui, nessa noite, finalzinho de noite, né? Já agora umas seis e pouco da tarde, né? Mostrar pra vocês a belezura do fogo lá da petroquímica. Tá vendo? É uma tocha que fica acesa, só uns gás químicos que eles queimam. Aí mostrando pra vocês aí, ó, a belezura da chama da tocha lá da petroquímica. É uma tocha muito forte, né? Eu tô a uma distância de 12 quilômetros. E ela vem, e daqui eu tô vendo ela nitidamente. E essa tocha aí, ela faz uma, ela clareia bem. Aqui na minha casa mesmo, ela chega bem forte, o clarão dela. Chega a fazer sombra no portão da minha garagem. Então, mostrar pra vocês aí, ó, pra vocês verem, né? O fogo da petroquímica. Aqui eu tô numa distância boa de lá, mas tá vendo bem nítida a tocha, né? Mostrar pra vocês o local que eu tô, né? Tá vendo? Aqui é a residência onde eu moro, né? A rua da minha casa. Tá vendo? Certo? Eu tô aqui da minha varanda, da minha casa. Mostrando pra vocês essa belezura do fogo da petroquímica. Espero que vocês gostem. Que vocês não esqueçam de acionar o sininho. Dar os seus comentários. E dar o seu like, tá? E espero que esse vídeo chegue pras mais pessoas também. Eu tô querendo que meu canal aumente meus vídeos desse vídeo. Mas eu quero desejar um abraço a todos vocês que me acompanham no canal do YouTube. Aquelas pessoas que estão inscritas no meu canal, tá? Agradeço muito isso aí. Mas então, pra vocês um abraço. Do João Silva, canal diverso. Uma boa noite pra todos vocês. Hoje é sábado, né? E que todos nós amanhã tenhamos um bom domingo de descanso. Pra segunda-feira nós estamos preparados para o dia de trabalho. Segunda-feira, né? Começa de novo a rotina do trabalho, né? Então um abraço pra vocês tudo, tá? Um abraço pra vocês meus amigos do YouTube. João Silva, canal diversos. Um abraço pra vocês.